O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? Tem um descontrole completo numa afronta ao governo do executivo para falar, olha só, quem manda é a gente e a gente vai matar quem a gente quiser. Então o que a gente tem? Um cenário de uma Câmara dos Deputados assassina, de uma bancada povoada por vários tipos de bancada, em especial a bancada ruralista, que está promovendo o assassinato dos povos originários, do que sobrou dos povos originários, do que sobrou das florestas. Falando de florestas, porque aqui a gente está no Puntxá e tal, e o Irupê poderia falar de Mata Atlântica, floresta amazônica especificamente, mas matando o Cerrado, matando a Caatinga, matando todas as possibilidades que a gente tem de fauna e flora, toda a nossa área natural, matando sociedades que tentam utilizar a terra de uma forma mais comunal e menos extensiva e destrutiva. Enfim, a gente está ainda num cenário de guerra, num cenário de onde governantes estão apoiando essa devastação. No meio disso tudo, eu resolvi pegar essas revistas, reler, ler essas revistas e fazer uma comparação com uma outra que eu já tinha lido faz bastante tempo, que é também do Fabio Jimovsky. São histórias que vão tratar desses povos originários que estão sendo massacrados, massacrados fisicamente, territorialmente e culturalmente. Então, comentar um pouco, mesmo que o meu canal seja pequeno, mesmo que o meu canal seja irrelevante, mas comentar um pouco sobre essa produção que está sendo feita, que está se tentando resgatar histórias, contos, lendas, mitologias e culturas, antes que elas sejam completamente apagadas e perdidas, eu acho que é um nada, mas é necessário. Pelo menos é um nada no meu canal. Queria que outros canais maiores abraçassem isso e comentassem mais sobre essas questões. Mas enfim, eu trouxe, inicialmente a gente tem Irupê, do Vinícius Calhardo, Contos Tupi Guarani. O Vinícius está iniciando, na verdade, uma série de adaptações de contos do Tupi Guarani, começando com o Irupê. Achei bem legal a proposta dele, num traço interessante. Eu gostei do tipo de desenho, expressividade dos olhares, a questão das cores em preto, branco e vermelho, muito proeminente, dando toda uma estética bem específica para contar a história de Irupê. Na verdade, é uma indígena que foi transformada pela deusa Jaci, a deusa da Lua, ou a própria Lua, na Vitória Régio. Então, é o conto da Vitória Régio. Vai ser só mexendo as páginas, virando as páginas, só para vocês verem como é bonito tanto esse traço, esse desenho, a expressividade dos olhares, dos personagens, quanto essa ideia de conceito, desses padrões geométricos que ele coloca como fundo. É uma padronagem geométrica bastante interessante, que elas compõem um cenário que remete não apenas a uma estética que ele quer fazer referência, mas que ajuda a trazer, a ressaltar essas silhuetas da paisagem, o raio de luz da Lua quando aparece, todos os negros e os brancos nessa composição ficam ainda mais fortes com essa padronagem geométrica que foi colocada. Então, achei bem interessante, ela acaba abraçando tudo, o Vinícius não deixa esses espaços em branco, os espaços em branco realmente fazem parte também da narrativa, assim como essas partes negras. É uma forma um pouco diferente de trabalhar esse branco e preto, tem o vermelho também, mas principalmente essa questão do alto contraste. Não é apenas o alto contraste, existem esses padrões que foram criados para dar um outro tipo de ambientação, que eu achei bem interessante. Em complemento a Irupê, ele fez o Panteão Tupi-Guarani. É um artbook, ele vende como um artbook, mas é muito mais que um artbook. Aqui a gente tem desenhos do autor e a sua pesquisa, tanto a pesquisa teórica quanto a forma, a inspiração que ele teve para compor cada uma dessas divindades nesse dicionário, nessa quase enciclopédia de divindades. Achei muito legal o que o Vinícius fez e, quem sabe, ele consiga fazer um conto Tupi-Guarani para cada uma dessas divindades que ele coloca aqui. São várias. A gente tem vários tipos de entidades da natureza, algumas mais ligadas aos povos originários, que protegem os humanos, outras que não gostam tanto dos humanos, porque os humanos também costumam destruir a natureza. Bem interessante a forma como ele trabalhou. Bem, junto nessa leitura, além de Irupê e o Panteão Tupi-Guarani, eu li Chai, A Terra Sem Raízes, do Fábio Jimovsky. Fábio Jimovsky é um autor, pesquisador, um artista plástico, que ele faz, aqui na biografia dele, fala que ele passou por várias partes do mundo, conhecendo várias artes, várias culturas. Mas, especificamente, nessa produção de quadrinhos que ele vem fazendo desde 2020, ele traz de volta à memória e quadriniza, na verdade, histórias, lendas de povos, de povos, não só necessariamente povos nativos, mas povos tradicionais das regiões amazônicas, especificamente da região do Acre. E aqui a gente tem Chai, é a primeira história dele, na verdade, é a adaptação da primeira história dele, que foi Samaúma, o chamado da floresta, que eu já comentei, eu já fiz um vídeo aqui, falando de Samaúma. Foi a partir daqui que eu conheci o Fábio Jimovsky, eu já gostei muito, apesar de ter apontado alguns problemas narrativos, problemas de desenho, nessa primeira revista que ele tinha lançado. De Samaúma, já tem pelo menos umas duas ou três, que foram feitas depois, em seguida. Essa de Samaúma vai contar justamente a jornada de um personagem nessa redescoberta da sua ancestralidade, e das cento e tantas páginas, são quase duzentas páginas, onde ele vai trazer essa história e fazer algumas referências. dois, três anos depois, dois anos depois, isso aqui foi lançado em dezembro de 2022, ele lança a Chai, que é uma versão de Samaúma, ele pega a Samaúma e faz um... não um resumo necessariamente, mas é quase como se fosse a versão editada, e dá para perceber um puta de um crescimento, em questão de... um crescimento artístico, tanto na parte do traço, dos desenhos, quanto da narrativa e do roteiro. Aqui tem uma história muito legal. Eu gostei muito de Samaúma na época, mas ela se estendia, ela era... acabava sendo redundante nas suas... nas suas viagens psicodélicas, oníricas, sobre essa ancestralidade. Em Chai, a gente vai acompanhar toda essa jornada, a mesma jornada, a jornada do Orfeu, que é um neto de um indígena, que saiu da sua tribo, saiu da sua aldeia, na época... numa época onde a aldeia específica que ele morava estava sendo invadida anteriormente por seringueiros, mas nessa época a gente tem uma invasão. São garimpeiros, são madeireiros, são pastores que vão tentar matar essa população, matar essa população fisicamente, matar essa população culturalmente, tentando destruir aquilo que... aquilo que eles são, né? Trazendo, levando a nossa... a nossa cultura, destruindo o local onde eles vivem de uma forma sumária. Bem, enfim, isso acontece com o avô do Orfeu, ele sai, vai para a cidade, depois o pai dele tenta voltar, mas ele se envolve, inclusive, com os conflitos de terra daquela época, acaba morrendo, e o Orfeu finalmente consegue retornar, é essa jornada que a gente vai acompanhar. Primeiro, ele tem um primeiro encontro, vai, com essa ancestralidade, com esse passado sendo contado de forma mais narrativa, mais direta, e aí com o passar dos capítulos, com o passar das páginas, o contato dele vai se transformando, aos poucos, de uma forma mais onírica, quase vivenciando esses passados, essas outras vidas. Bem interessante, porque a forma como o Dimovski trabalha, o Chai, ela é uma forma orgânica, ela traz essa narrativa onírica, sem que a gente perceba necessariamente a transição. De repente, o leitor está imerso no mesmo cenário, no mesmo ambiente que o Orfeu, que o protagonista foi conquistado. Então, achei bem interessante. É uma história muito legal, é uma história que traz esse sofrimento de populações que estão sendo massacradas dia a dia, há 500 anos, cada vez mais, com tentativas de lei, como eu disse, que vão só promover a destruição dessas populações, em prol de um suposto desenvolvimento que só desenvolve pequenos grupos, na verdade, e deixa a destruição para tudo quanto é lado. Desenvolve no sentido, enriquece, enquanto outras pessoas morrem. Enfim, o mais interessante de Chai, além dessa parte do roteiro, que ele está trazendo, tem esse desenvolvimento que eu pude acompanhar, lendo Samauma, lendo cada uma das histórias que ele lançou, na sequência. Não lembro se tem aqui. Não, não vai ter. E até que ele chega, finalmente, nesse Chai, nessa releitura do primeiro quadrinho que ele lançou. Enfim, esse foi Chai, esse foi Irupê, e o Panteão Tupi Guarani. Três leituras bem interessantes, acho que vale a pena ir atrás. Provavelmente não tem Amazon, embora tenha o link da Amazon, acho que não tem Amazon, vocês vão ter que procurar diretamente com os autores. Acho que é interessante e é possível entrar em contato com os autores. Procura no Instagram ou no Facebook, manda mensagem direta para tentar pegar essas revistas. é bem, vale bastante a pena. Chai, por exemplo, eu não lembro do Irupê, eu conversei com o Vinícius, mas agora já faz bastante tempo, eu peço desculpa. Mas eu lembro do Fábio Jimovski, conversando com ele, no próprio projeto do Catarse, essas, parte da produção, parte do dinheiro arrecadado com essas revistas que ele faz, vai para essas comunidades, vai para essas, para esses grupos que ele tem contato, que é de onde ele consegue essas histórias, que ele se inspira para fazer as histórias que estão sendo produzidas. Então, vão atrás desses autores, acho que vale bastante a pena. Enfim, é isso. Lutem contra a destruição que está ocorrendo sumariamente a cada dia e leiam essas obras, conheçam um pouco mais da cultura do nosso país, que é tão vasta, tão grande e que a gente está deixando ela completamente de lado. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, enquanto isso, me siga no arroba, pressa o galho, onde falo sobre filmes e séries. Tem o Fortaleza Quântico, que é o podcast onde eu e amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 31, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure o Spotify Anchorage e qualquer outro agregador de áudio, que são episódios de certa forma temporais. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.